Distribuição Columbia Tristar International Television O renegado do forte Petco O renegado do forte Petco Versão Brasileira Mega Som Perto do fim da Guerra Civil, a Cavalaria do Norte fez o possível para manter o índio na reserva. O renegado do forte Petco Pai Seus guerreiros estão longe da reserva. Nós não levamos armas. Os Cheyennes assinaram um tratado. Ele diz que não pode sair da reserva sem permissão. Nenhuma arma, nenhum arco e flecha. Ao Norte muitos ranchos foram queimados e pessoas foram mortas. Procuramos os que fizeram isso. Viajamos em direção ao sul com nossos irmãos. Retornamos às nossas fazendas e mulheres em Sand Creek em paz. Da próxima vez, obedeço ao tratado. Quartel General Regimental O coronel Chivington vai ficar desapontado em não terem quem atirar. É. Entre. O Tenente Hewitt está aqui, senhor. Ah, mande-me entrar. Sim, senhor. Tenente. Bem-vindo de volta. Obrigado, capitão. O que encontrou? O senhor, encontramos um bando de Cheyennes fora da reserva. É? Mas não são os traidores que estamos procurando. Como é que sabe? Eles vieram do sul. Estavam desarmados. Nenhum rifle no grupo todo. Disse que não viu nenhum rifle, mas eles estavam fora da reserva ilegalmente. Estavam retornando a Sand Creek e disseram que era uma missão de negócios. Eles disseram. Reúna os homens. Sim, senhor. O que o senhor vai fazer? Ensinar a eles uma lição que não vão esquecer. Dobre a ração de munição. Vamos marchar para a Sand Creek. Sim, senhor. Não pode fazer isso. Coloque-se na sua posição, Tenente. Dispensado. Sabe o que pode acontecer se atacar uma tribo amiga? A minha função aqui é preservar tratados e fazer estes mendigos manterem a paz. Eu já disse que está dispensado. Olhe, coronel. Todas as outras tribos, os Arapahôs, os Paiutes, os Comanches, vão usar isso como desculpa para se unirem aos Cheyennes na guerra. Não comigo aqui para detê-los. E ao sul daqui. Sul? Texas, senhor. Sabe que o sul ficou desprovido de homens que se uniram ao exército aliado? Tenente, eu preciso lhe dizer que há uma guerra civil. Estamos lutando contra o sul. Se colocar os índios em pé de guerra, ajudar a vencer esta luta, eu não tenho objeção. Não estamos lutando numa guerra contra mulheres e crianças. Não há dez homens para cada trezentos quilômetros quadrados no Texas. O fato de ser do Texas não teria nada a ver com sua atitude, teria, Tenente? Um homem luta pelo que acha certo. Não importa de onde seja. Está sendo insubordinado, Tenente. E está usando a cor errada de uniforme. Certamente um de nós está usando a roupa errada, Coronel. Tenente, Tenente, está preso e confinado ao quartel até o retornar. Você se saiu muito bem, não acha? Ouviu o que ele disse? Eu tenho ouvidos. Então não se esqueça. Webber? Sim, senhor. Quero que faça isso chegar ao general Farwell. Como assim? O que vai fazer? Alguém tem que avisar aqueles colonos. Espere um pouco, Tenente. Sabe o que vai acontecer se sair do forte? Vou me preocupar com isso quando chegar a hora. O senhor está ficando maluco. Boa noite. leistenição. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?